Hora da história! A história que eu vou contar é de Mari França e Eliardo França, editora Ática. Fogo no céu O bode falou para o rato, o céu pegou fogo. O rato falou para a pata, o céu pegou fogo. A pata falou para o galo, o céu pegou fogo. Fugiu o rato, fugiu o galo. Fugiu a pata, fugiu o bode. O bode viu a coruja e falou. Foge, coruja, o céu pegou fogo. O fogo vai cair na mata. A coruja viu o céu e falou. O fogo é um balão de São João. O bode falou. Um balão de São João? Vamos apagar o fogo do balão? O fogo não pode pegar na mata. O balão caiu. O bode apagou o fogo e pendurou o balão. E todos deram vivas a São João. O bode apagou o balão. O bode apagou o balão. Fim.